É gurizada, um encontro de gigantes, Renato Portaluppi e Luiz Felipe Escolar, dois treinadores gigantes para a história do Grêmio. E nós vamos acompanhar neste vídeo, um vídeo, um conteúdo novo. Quero saber se vocês vão gostar, vai ser um teste que a gente vai fazer aqui. Vamos acompanhar como foi os bastidores da vitória do Tricolor sobre o Atlético Mineiro. Vamos lá, vamos acompanhar juntos. Então vamos lá, o Grêmio soltou ontem nas suas redes sociais, acho que foi no seu canal do YouTube, esse vídeo mostrando os bastidores da vitória do Tricolor sobre o Atlético Mineiro. Vamos ver, vamos ver juntos, vamos lá, vamos lá. Aí os jogadores chegando, o Iturbi fez a sua estreia nesta noite também. Preparação física ali, minutos antes do jogo. Kahneman, pô, o cara jogou pra caramba nesse jogo contra o Atlético, né? Brincadeira, a gente estava vendo um vídeo ontem, vou trazer pra vocês aqui, porque esse maluco, olha, arrebentou contra o Hulk. Impressionante. Tá no nosso Instagram. Aí o reencontro, olha, Felipão, Renato, muitas histórias nessas risadas aí, hein? Que reencontro bacana. Tá aí a parte do aquecimento. Segundo o Renato, foi nessa parte do aquecimento aí, minutos antes do jogo, que o Vido Assante acabou sentindo que não tinha confiança e acabou ficando de fora do jogo, ó. Diz que foi no aquecimento pré-jogo ali que ele sentiu que não estava confiante, que não ia ter condições de jogo e acabou ficando de fora. Os jogadores fazem um pré-aquecimento, ainda dentro do vestiário, pra depois irem a campo e fazer um mais intenso. Agora sim, ó. Agora é em campo. Agora sim, ó. É mais intenso, agora é mais pegado. Agora é pra pegar fogo, mesmo. É mais intenso, agora é pra pegar fogo, mesmo. O Bipiello deve decidir seu futuro nesta semana. Tem vídeo aqui no central, deve receber a proposta do Arsenal, do Porto. Dois clubes muito interessados no passe do Bipiello. Chegando a hora aí da fala do Renato. Renato vai dar a sua palavra, o seu discurso motivacional antes do jogo. Bem bacana, vamos ver aí, ó. Vamos caprichar na nossa bola parada. A gente tá com o time alto, vamos de cabeça, gente. Vamos acreditar. Vamos acreditar em todas. E aí, Jeromel. Jeromel lesionado. Tá voltando o Jeromel, hein? Tá voltando o Jeromel. Já treinou nesta segunda-feira com o grupo. Deve ficar à disposição pro jogo contra o Flamengo. Pelo menos na lista de relacionados, né? Talvez pro jogo acabe não jogando ainda, porque o Renato disse que ele precisa ter um jogo treino, né? Mas já deve entrar pelo menos na lista de relacionados pro jogo contra o Flamengo. O Renato agora dá algumas instruções pro André Henrique, ó. Vamos ouvir. Não importa o que aconteça, não vai largar a bola. Não importa o que aconteça, não vai largar a bola. Tenho cuidado. Se protegeu, que parece ali. Eu não consegui entender direito. Parece que é tentando ver que se protegeu. Acho que é isso aí. Parar no jogo. Aí o gol. O gol da vitória. O cristal, cobrança do cristal. De cabeça, estreante da noite. Hora de fazer o gol. Caiu o garoto. Um grande ativo do Grêmio. O jogador criado na base do tripulor. Que contrata até 2025. A multa de 80 milhões de euros pro futebol exterior. Ou seja, o Grêmio tá muito bem protegido. Aí o pós-jogo. O Brasil tá muito bem antidem. O que foro vai pode procurar. Você vai levar. É afinal. Queira o alas. Queira. Queira o galo. Queira a nativa. Queira a nativa. Queira. Queira a nativa. Queira a nativa. Obrigado. Quarta-feira é mais uma decisão. E uma decisão boa de se jogar para a Malocada. Tá? Muito bom, gente. Parabéns. Um, dois, três. Aí, show de bola. Discurso do Renato no final do jogo. Essa foi a vitória do Grêmio. Os bastidores da vitória do Tricolor contra o Atlético Mineiro. O jogo que aconteceu no sábado. O Grêmio venceu por 1x0 com o gol de cabeça do garoto Ronald. E esse foi um dos bastidores das duas lendas do Grêmio. O encontro entre Renato Bortalupe e o técnico Luiz Felipe Scolari. O Felipão. com hoje o técnico do Atlético Mineiro. Beleza, pessoal? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!